Turma, olha, acabei de chegar da caminhada. Mendei uns 40 minutos mais ou menos e agora eu tô aqui prontinha pra vocês. Pra ter um batomzinho na boca, chapéuzinho no cabelo. Então vamos lá. Eu vi, gente, descanso de panela dupla face. Aí me perguntaram, Cláudia, dá pra fazer jogo americano? Tá, é só aumentar o tamanho. Então olha, olha que lindo que ficou o dupla face. Tá vendo, ó? E também vou ensinar, mas não agora, no outro vídeo, como fazer esse viés dupla face. Olha, viés dupla face é ótimo, né? Um ladinho ele ficou, ó, tá vendo? Coloridinho e o outro ele ficou assim, tá bom? Se a gente colocasse um viés aqui comum, ia ficar isolado dos dois lados, né? Aí não ia ficar muito bom não. Então, vou ensinar a fazer esse aqui, tá? E depois eu ensino a fazer esse viés. Então, vem. Bom dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Muito boa noite pra quem é da noite. Ateliê Calde Velázio que eu tô se apresentando pra mais um passo a passo. Bem, tudo, vamos pro material. O que nós vamos precisar? Esse meio aqui, ó, duas vezes, no tecido que vocês escolheram. Esse meio ele tem 22 por 30 de largura, tá? Então, ó, escolhi esse, né? E esse, tá? Vamos precisar de quatro faixas pra um lado e quatro faixas para o outro lado. Qual a largura dessas faixas, Cláudio? Seis centímetros. Cada faixa tem seis centímetros. Gente, olha só. Não corte o tecido rente aqui, ó. A faixa rente aqui. Porque você pode errar um pouquinho aqui, aí vai ficar faltando um pedaço pra cá. Então, corte sempre um pouquinho maior pra depois você refilar tudo direitinho. Tá bom? Então, como aqui tem 30, corta com 32. Como aqui tem 22, corta. 22 não. 24, porque aí fica sobrando dois pra lá e dois pra cá. Outra coisa. Se tiver sentido o que você vai colocar, pensa bem. Porque você, um jogo americano é mais de um, tá? Você pode fazer dois, quatro, seis. Então, você tem que colocar todos eles iguais, tá? Aqui, ó, coloquei viradinho pra cá e viradinho pra cá. Esses aqui viradinho pra cá e viradinho pra cá. Aí vocês escolhem qual a forma que vocês querem colocar. Tá bom? Vamos lá, então. Já posicionou a faixa? Não é assim que a gente vai querer que elas fiquem? Então, é simplesmente pegar e virar pra cá. Pegar e virar pra cá. Fixa. E você vai passar uma costura aqui de um pezinho de máquina e outra costura aqui de pezinho de máquina. Né? Porque aí quando você desvirar, ó, fica certinho. Tá? Então, lado direito com lado direito, ó. Tá na dúvida? Compõe do jeito que seria, ó. E depois vira pra cima do tecido. Vou pregar essas duas e já volto. Ó. Preguei, né? O que eu vou fazer agora, gente? Vou abrir essa costura. Tá? Bater o ferro nas duas costuras. E vou refilar aqui. Ó. Abri as costuras. Agora eu vou refilar aqui, ó. De acordo com essa metragem aqui, ó. A reguinha aqui, retinha aqui no tecido. E aí vai ficar tudo direitinho, olha. Tá vendo? Se você botar certinho, pode ser que não dê muito certo. Então, coloca assim, gente. Não deixa de compartilhar. Se inscrever no meu canal. Dá like e tocar o sininho. Pronto. Agora o que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui, ó. Ó. Respeitando conforme eu coloquei no outro, ó. Tá na dúvida? Se é assim, se é assim. Bota assim, ó. Como é que deveria ficar. E depois você vira pra dentro, ó. Ó. Bota aqui e vira pra dentro. Fixa, ó. E passa na máquina com um pezinho de máquina. Ó. E o que a gente fez nesse lado aqui, nós vamos fazer desse lado aqui. Pronto. Agora vamos refilar os dois lados também. O que você fez nesse aqui, gente. Ó. Costura toda abertinha, direitinho. Você vai fazer nesse aqui, ó. Mesma coisa, ó. Faixinha. Você pode cortar as faixas grandes. Vai fazendo e vai cortando as faixas. Não tem problema, tá? Ó. Essa, como não tem lado pra cima ou pra baixo, tanto faz assim, tanto faz. Então, direito com direito. Vai fixar. Direito com direito. E depois você vai vir fazendo a mesma coisa que a gente fez aqui. Primeiro prega duas, depois prega as outras duas. Tá bom? Ó. Como a gente colocou essa aqui menor, nós vamos fazer essa aqui também menor. Pra ficar direitinho. E a grande vira aqui, ó. Ó. Tudo feito direitinho. Batidinha, costura. Agora nós vamos precisar da manta, gente. Ó. Essa é a R2. Cláudia, pode ser com a R1? Pode. Mas você vai ter que botar cola do outro lado, tá? Que é a cola spray. Você vai ter que botar ela do outro lado pra poder segurar, pra você poder fazer o quilte reto, ó. Tá? Ficar de um lado quanto ficar do outro. Você vai precisar segurar os dois lados do tecido na manta. Então, de preferência, a R2. Cláudia, pode fazer com outra coisa? Pode fazer com o feltro? Pode. Mas você vai ter que colocar cola pra poder segurar o tecido naquilo que você vai encorpar, tá? Então, como é que faz? Ferro quente. Ó. E vamos fixar aqui, ó. Sempre demorando um pouquinho pra cola sair da manta e pegar no tecido. Tá? Fixou aqui, gente. Vamos cortar agora o excesso de manta. Tá? Tá? Pronto. Cortadinho. Vamos pegar o outro. Vira. Vamos pegar essezinho aqui, ó. Esse quadrado, quer dizer, retângulo, né? Tem que ficar do mesmo lado que esse aqui. Vamos pegar os alfinetes. Ó. Vamos. Vazar esse aqui, ó. Bem no cantinho aqui, ó. Ó. Bem retinho. E vamos ter que pegar aqui, ó. Nesse cantinho aqui. Ó. Ok? Vazou esse. Estica elezinho. Vamos vazar agora o outro lado aqui embaixo. Ó. Não tá, tá vendo? Tem que puxar um pouquinho o tecido pra lá. Ó. Entrou. Agora aqui. Também não entrou, ó. Puxar um pouquinho o tecido pra cima. Ó. E vamos fixar a manta aqui. Ó. Vamos fixar agora. Do meio pras pontas. Difícil, gente. É não. Moleza. Olhinho, molhinho. Mamão com açúcar. Porque quando a gente quiltar, essa parte de cima e a de baixo tem que tá mais ou menos certinha. Para as linhas estarem na mesma diagonal. Pronto. Tira. Pronto. Fixou? Agora você vai fazer linhas diagonais. De uma ponta a outra. Ó. Ó. Eu dei aqui a distância de 3 centímetros. Pra ficar assim, ó. É de 3,3 centímetros. Então, você vai fazer linhas de 3,3 centímetros nesse sentido. Depois inverte a régua. Ó. E 3,3 centímetros pra cá. Tá bom? Tá bom? Pento, ó. Já fiz as linhas, ó. De 3,3. Tá? Tanto assim quanto assim. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer um quilte reto. O que que é? Simplesmente passar uma linha reta aqui, gente. Normal. Costura normal. Tá? Com linha de bordar. Ó. Eu passei da mesma cor. Tanto aqui, quanto aqui. Quanto em cima, quanto embaixo. Tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer isso tudo aqui. E volto pra mostrar pra vocês o viés. Pronto. Ó. Passei. Tanto de um lado, né? Quanto do outro. Mesma linha em cima, mesma linha embaixo. Aí vai depender. A cor da linha vai depender, tá? Agora nós vamos refilar isso. Por quê? Porque quando você faz o quilte, isso aqui comprime. Tá? Então, nós vamos pegar aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Cinco dessa linha aqui, ó. Pra cá. Que foi o que eu coloquei aqui, ó. Daqui pra cá, eu coloquei cinco. Cinco pra cá. Cinco pra cá. Cinco pra cá. E cinco pra cá. Então, eu vou colocar a partir dessa linha aqui de dentro. Cinco. E vou refilar. Ó. Cortar aqui. Cinco pra cá agora. Turma, não deixe de se inscrever. Não deixe de compartilhar. Não deixe de dar like. Tá? E... Tocar o sininho para ativar as notificações. Aí, turma. Já refilar. Agora... Nós vamos passar o viés. Falei pra vocês esse viés. Eu tô ensinando no próximo vídeo. Como fazer esse viés aqui, ó. Ó. Dupla face. Por quê? Se eu colocar um... Você pode colocar o viés comum aqui, gente. Você pode colocar um azul. Você pode colocar um... Salmão. Tipo esse aqui. Salmão, não. Nem sei que cor é essa. Me deu branco agora. Você pode colocar dessa cor vermelha. Você pode colocar o que você quiser. Sendo o quê? Por exemplo, se você botar um rosa, vai ficar rosa do lado de cá e rosa do lado de cá. Aqui, eu fiz esse dupla face pra ficar assim, ó. Aqui fica assim. E aqui fica assim. Ok? Então, vamos lá. Colocar viés, gente. Não sabe como colocar viés? Dá uma olhadinha nos meus cards aí em cima. Tem dois vídeos de como colocar viés. Um com três formas e o outro com duas formas. Dá uma olhadinha e vê o que você acha mais fácil pra você. Aqui eu escolho o lugar pra começar. Eu chamo esse aqui de viés de preguiçoso. E vou fazendo aqui, ó. O cantinho mitrado aqui, ó. Chegou aqui reto? O que você faz, ó? Dobra aqui e faz o cantinho, ó. Ó, tá vendo? Que vai ficar o cantinho mitrado direitinho. Tá? Vou fazer isso e já volto pra mostrar a vocês como ficou. Segura aí. Terminei! Olha! Olha! E aí? Gostaram? Ficou legal? Ficou bom? Pois é. Aí, mais um trabalhinho terminado pra vocês verem como é que ficou. Olha só o parzinho de joguinho americano. Turma, não deixe de se inscrever no meu canal. Não deixe de dar like. Não deixe de compartilhar, tá? E não deixe de... Tocar o sininho pra ativar as nossas notificações e vocês receberem tudo que eu posto. Então, já sabe. Próximo passo. Fazer o viés dupla face. É o próximo vídeo. Tá bom? Depois eu coloco o vídeo nesse vídeo aqui. Tá? Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Fui!